Leitura da Epístola de São Paulo, Apóstolo aos Romanos Irmãos, sabeis que já é hora de despertarmos, despertarmos do sono, pois a salvação está agora mais perto de nós, do que quando abraçamos a fé. A noite vai avançada e o dia do Cristo aproxima-se. Renunciemos, portanto, às obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Caminhemos honestamente como quem anda em plena luz, não em excesso de comida ou de bebida, não em dissoluções e impurezas, não em contendas e emulações, pois, pelo contrário, revestimos do Senhor Jesus Cristo. A sequência do Santo Evangelho, segundo São Lucas, naquele tempo, disse Jesus e seus discípulos, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, consternação dos povos, por causa da confusão do bramido do mar e das ondas, mirrando seus homens de susto, na expectativa do que sobrevirá a todo o orbe, porque os poderes do céu serão abalados. Então, ver-se-á o Filho do Homem, vindo sobre uma nuvem, com grande poder e majestade. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e erguei vossas cabeças, porque se aproxima a vossa redenção. E contou-lhes depois uma parábola. Vede a figueira e as demais árvores, quando começarem a dar fruto, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando, virdes, que se realizam estas coisas, sabeis que perto está o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje é semelhante ao Evangelho do domingo passado. Nos fala das coisas que acontecerão no fim do mundo, nos últimos tempos. Esses tempos só Deus os conhece. A gente não tem certeza da maneira com que essas coisas vão acontecer, da maneira que a gente até sabe, pelo Evangelho. Mas não sabemos o tempo. Esse tempo não adianta alguém falar não vai ser ano que vem, vai ser daqui a tantos anos. Não. A gente não sabe. Só o Pai sabe, só a Santíssima Trindade sabe, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas estão cheios de ensinamentos para nós. Porque quando o Anticristo aparecer, aparecerá ele daqui a pouco? Não sabemos. Então, mas quando ele aparecer, ainda não será o fim do mundo. O fim do mundo, pensa São Tomás, mesmo depois da morte do Anticristo, não virá imediatamente. Ele pensa que haverá, já que é dito no Evangelho de São Lucas, que os homens de novo voltarão a uma vida fácil e se afastarão de Nosso Senhor. Eles serão como no tempo de Noé. No tempo de Noé, ninguém mais ligava, ninguém ligava para o que dizia Noé. Ninguém acreditava no dilúvio. Pois bem, mesmo depois da morte do Anticristo, mesmo depois de terem visto tudo o que aconteceu, tendo visto também o esplendor da Santa Igreja, mesmo com isso, haverá uma decadência em seguida. Porque, e está dito no Evangelho de São Lucas, que os homens estarão como no tempo de Noé. Eles dirão, o mundo ia acabar e não acabou. O mundo está muito agradável aqui. O dinheiro está, tem dinheiro fácil. Haverá certamente uma prosperidade muito grande, pensa o Péreo Emanuel. Então, prosperidade, uma vida fácil e com facilidades dadas pela tecnologia, por todos os instrumentos que já existem hoje e outros que vão existir ainda. Então, isso fará como as pessoas dirão, o mundo não vai acabar. Aquelas coisas que a gente ouvia dizer não vão acontecer. então, de novo, haverá uma divisão no mundo. Os ímpios que não creem no Senhor, que não creem no Evangelho e aqueles que creem. Uns pegarão o Evangelho e dirão não. Está aqui escrito que será o fim, que virá o fim. Outros dirão, mas não. Você acredita nisso? Como hoje, se alguém vai numa universidade e fala como fala a igreja, ele é desprezado. Você acredita nisso? Não tem razão nenhuma de acreditar. O mundo não vai acabar, o anticristo não vai vir. Então, naquele momento, será todas as dúvidas a respeito do fim do mundo. De repente, haverá um momento, como diz o Evangelho, que as forças do firmamento serão abaladas. Haverá como que estalos sinistros da máquina do mundo. Como diz o Péreo Emanuel, bela expressão, abalos sinistros da máquina do mundo. E todo mundo ficará, então, surpreso, sobressalto, porque, de fato, chegou a hora. Como está dito no Evangelho várias vezes, eis o Senhor, saia ao encontro dele. Eis o Esposo, saia ao encontro dele. E aí, aqueles que terão vivido na observância dos mandamentos de Deus, a esses está dito, levantai as vossas cabeças. Levantai as vossas cabeças. Erguei vossas cabeças, porque se aproxima a vossa redenção. Então, nosso Senhor virá com seus anjos. Santa Terezinha dizia, ele virá, o Evangelho diz, ele virá numa nuvem, com o sinal da cruz, e com seus santos. Ela dizia, eu aí estarei. Eu aí estarei. Os santos aí estarão. Então, os santos, e aqueles que procuram viver uma vida de santidade, não terão nada a temer. Os outros ficarão, morrerão morrerão de susto. Haverá sinais no Sol. A luz do Sol, provavelmente, vai diminuir, vai se escurecer. Na Lua, a Lua não recebendo os raios do Sol, vai também, não vai brilhar. E nas estrelas, não sabemos como vai ser exatamente, porque é muito condensado, mas será o que está aqui. Sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, e na Terra, consternação dos povos. Ficarão todos, ficarão, como ficou o anticristo, quando apareceu Enias, Elias e Enoch, por causa do bramido do mar, e das ondas, mirrando-se os homens de susto. Nos veem como o mundo, o mundo dará a impressão, mais que a impressão, de vir abaixo. isso será, alguns autores pensam que os maus não se convertirão. Outros acham que diante desses acontecimentos, piores ainda do que o dilúvio, penso eu, muitos se converterão, alguns ao menos. Converterão, porque vendo isso, farão um ato de contradição por causa dos seus pecados, e assim, lhes será dada uma chance de se salvar. Mirrando-se os homens de susto, na expectativa do que sobrevirá, e todo o orbe, porque os poderes do céu se abalarão. E como se as leis da gravidade ficarão, não sei, como suspensas, então haverá um abalo, não haverá homem que poderá ficar tranquilo, pois será um abalo geral. Então, ver-se-á o Filho do Homem, ou seja, Nosso Senhor, vindo sobre uma nuvem com grande poder e majestade, grande poder e majestade, e virá para nos julgar. Ele veio uma primeira vez na pobreza, ele veio uma primeira vez como um cordeiro, para ser imolado, ele veio uma segunda vez na Santa Comunhão como um amigo, para nos ajudar, e ele virá na última vez como leão, para julgar os homens, e aí os maus temerão, mas os bons não, os bons não temerão, já que o Evangelho diz, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, erguei vossas cabeças, porque se aproxima vossa redenção. então sejamos, vigiemos e oremos. Vigiemos, não sei se a gente vai ver esses acontecimentos, talvez não, talvez há muitos anos ainda, na história do mundo, talvez sim, eu penso que não, talvez a gente veja o anticristo, não sei, essas conjecturas são, não adianta, a gente não sabe, as coisas podem às vezes se precipitar, ou ao contrário, haver uma reação católica, o anticristo não vir agora, vir só lá depois, por isso que é bom não dar nenhuma data, senão a gente sai fora provavelmente da verdade. Peçamos a Nossa Senhora, ela que nos protege, que é a nossa mãe, que ela venha ao nosso socorro, e para isso rezemos o terço, rezemos o rosário, peçamos a ela que nos proteja, e para que quando acontecer essas coisas, a gente possa, como diz o Evangelho, levantar a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. do Filho e do Espírito Santo. do Filho e do Espírito Santo.